As perguntas cheias de duplo sentido do Charles, a conscientização ambiental e a brutalidade do Tiringa Uma mistura inusitada, mas que vem fazendo o maior sucesso na internet Os moradores de Serra Talhada, no sertão pernambucano, já acumulam mais de 2 milhões de inscritos No canal Brasil Selvagem no Youtube Entre muita comédia com o Tiringa, o canal também se preocupa em passar uma mensagem de conscientização ambiental muito importante Que eles continuem fazendo o seu sucesso todo Foi pensando nisso que decidi trazer aqui nesse vídeo as melhores respostas e memes do Tiringa Então veja agora no canal Diogando as melhores respostas do Tiringa Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo Então é isso galera, vamos lá Patim Rabá Lá chegou uns patinhos da raça Rabá E ela falou que reproduziu, tem muitos filhotes lá e já estão até domesticados, ficam na porta de casa Igual os nossos aqui, na porta de casa Mandou perguntar para você se você quer uns como doação Eu acho que quero Ah, pois pronto, ela mandou perguntar quantos patinhos Rabá você quer? Tudo Qual o aumento ativo de Dacueba? Qual é o aumento ativo de carro? O aumento ativo de carro? Sim Carrão Hã? Carrão Aumentativo de carro é carrão, boa E o aumento ativo de grande? Grandão E o aumento ativo de Dacueba? Dacueba Resposta ao cantor Zé Felipe O vento que vem do litoral Ele vem litorante? Ah, não estou dizendo a você Vai para puta que pariu Fela da puta Esse sapiota não puxou o pai dele não O pai dele é um homem Agora esse pilantra aí Isso é o pilantra Diga ele que vai se arrombar para o inferno Com a pergunta dele Ele está arrombado Eu não quero nem saber Você só pacou Vamos fazer o seguinte Você vai se embora para a casa do caralho Você usa crocs? Ele mandou perguntar para você Se você usa crocs Diga ele que vai para uma porra Eu sei lá que festa é crocs Crocs que eu usava No tempo de Porque eu era menino Papai rapava a cabeça Daí a gente dava crocs na cabeça Que levantava o galo No vejo na cabeça Dava crocs de afundar Aí não Mas isso aí era quando eu era menino Eu não uso crocs não Porque eu não sou idiota não O que porra é crocs? Crocs que eu conheço é isso aí O cara de Você sabe Eu não dou crocs Ah pois ele falou Que você tem uma cara da porra De quem usa crocs Ah poxa Ele é cara Ele falou que você tem cara Diga ele Diga ele que vai se lascar Diga ele que vai se lascar Com uma porra Como é que ele Um tifo Dois tifos Três tifos Quantos tifos deu? Já que você é bom de conta É Um tifo Dois tifos Três tifos Tifo 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 Quantos tifos deu? Como é? Quantos tifos deu? Vai pá Vai te lascar Fé da puta Tu é beijo A mulher de te engatando É a mesma de te engatar? Ela falou que tem um compadre Que trabalha com vendas Na própria casa Na residência dele Ele trabalha com vendas E de vez em quando Ele sai pra fazer compra E a mulher dele Fica em casa E as vezes chega um cliente Aí ela mandou perguntar Se a mulher de te engatando É a mesma coisa de te engatar? Oh, me diga Foi ela que mandou fazer? Mandou perguntar Diga a essa quenga Diga a essa quenga Que ela monta um cabaré Junto com essa outra Pra uma dela ter o que fazer Te engatar Diga a ela que venha pra cá Que eu quero ensinar ela Como é que te engata Aquela quenga da peste Você sabe de uma coisa Vamos embora daqui Com a história Não me faça mais pergunta Não me faça mais pergunta De jeito nenhum Porque senão não vai dar certo Você bebe H2O? Se você bebe H2O? Oxi Ele é besta Eu tô me achando Cara de cachaceira Ele perguntou se você bebe H2O? Ah, ele pode se lascar Meu chico Ele é doido Eu não bebo Ah, não sei água Eu não bebo outra coisa Só café Só café Só café? Só café Porra de H2O O que porra é isso aí? Ele perguntou se você bebe Porque você parece que bebe H2O Que porra é do H2O? Ah, eu não sei não Rapaz, diga ele Qual é a sua nossa cara Qual a pergunta dele Que nem ele Nem ele tá sabendo O que é que tá perguntando Diga ele Que mais penso Analisa a coisa pra mim Pra poder perguntar Então pera aí Quantas varas você leva? Qual é o cruzamento Do quero quero Com pica pau Quando a gente Era criança A gente criou muito passarinho Eu criava canário belga Enfim Aí quando faz um cruzamento De pinta silgo Com canário belga Nasce o que? Pintagó Boa E se a gente cruzar Um quero quero Com pica pau Nasce o que? Quero Como é? Quero, quero Com pica pau Nasce o que? Quero Foi a mulher Que mandou fazer essa pergunta? Foi uma mulher Tá em Nara Costa Tá em Nara Costa Eu juro Não é mulher não É mulher E essa quenga Não tem o que fazer não Como é que ela manda Fazer uma pergunta dessa? Oxe Isso é pergunta De se fazer rapaz? Resposta ao cantor Jonas Esticado Ó Agora eu queria Saber de você Eu vou fazer show aí Perto de Serra Talhada E eu fiquei até preocupado Porque meu Tô com os dedos machucados O cara que toca violão Pra mim também Tá com os dedos machucados E o Charles me falou Que você é bom de violão Quer ver a merda aí? Eu vou gravar meu DVD E queria aproveitar também O seu sucesso Queria aproveitar aqui Que a gente gosta Do seu trabalho Pra te convidar pro meu DVD E pra convidar também Já pra fazer o ensaio Nesse show que a gente faz aí Próximo do Serra Talhada Porque sabendo que você é bom de violão Então eu queria saber Vai ser uma verdadeira merda Essa pergunta Quanto é que você cobra Tiringa Pra tocar uma pra mim? Ah, todos anos Tá certo? Um beijão Tiringa Um beijão Charles Um beijão Brasil Salvagem Tô aqui torcendo por vocês Parabéns pelo sucesso A nós Eu quero que você Vá se arrombar Você Com 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 seus dedos Com tudo E eu queria que você viesse pra aqui Que eu ia torar o resto de seus dedos Seu fila babaputa Manda seu pai Trocar uma pra você Fila babaputa Vá se arrombar pra casa do caralho E agora eu vou deixar Aqui alguns memes Que uma galera fez Aqui no Youtube Com o Tiringa e com o Charles Quem vai dar Eu prometi não vai procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Bora 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 Eu vou dizer a você logo a verdade Eu vou tomar banho nessa porra Eu 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 não tô Não tô caralho Não trabalhei de Não tô na banho de carrueta Aí eu vou tomar banho num jeito desse Que bicho E vou dizer a você Por caridade Você Eu vou postar esse vídeo Apaga essa coisa Não bota não Pera aí Pera aí Apaga essa peça aí Viu Apaga essa peça aí Apaga 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 essa porra Eu errei Eu errei nessa porra Ó a bataia aqui Caiu lá dentro Se tu pudesse Tu pulava pro cima Se tu pudesse Tu pulava pro cima Não seja por isso Aqui você é bom de conta É Um tifo Dois tifo Três tifo 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 Quantos tifo deu? Não é? Quantos tifo deu? Vai Vai te lascar Ferra da puta Então é isso galera Eu particularmente Morro de rico Esses dois Velho brancudo da porra O que vocês acham Nos dois? Me digam aí nos comentários Fiquem à vontade Para compartilhar Esse vídeo com todos Não esqueça De se inscrever no canal E deixar seu gostei Nesse vídeo Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau